O amor verdadeiro existe e podemos alcançá-lo? Bem, a nossa concepção social de amor é certamente espalhada pela poesia, romances, redes sociais. O amor é um grande negócio. Estamos constantemente a sair em encontros, a gastar dinheiro, a sair para jantar, a comprar acessórios de moda. E isto traz a muitas pessoas muito dinheiro. Portanto, é certamente bom para alguém, mas será bom para nós? Bem, é apelativo, porque nos dá esperança. E grande parte da nossa felicidade na vida é sentir que estamos a caminho de alguma coisa boa. Mas é desconcertante, porque nunca chegamos a essa coisa boa chamada de amor. Encontrar a nossa alma gêmea. Porque tal coisa apenas pode acontecer sob circunstâncias muito únicas, que a nossa sociedade, no geral, não providencia. Então, de que se trata este amor tipo Shakespeare ou todas as canções que ouvimos no rádio? Bem, isto é o que os cabalistas chamam amor de peixe. A forma como amamos peixe, quando dizemos amo peixe, não é assim tão diferente da forma como amamos outro ser humano. A diferença está apenas na forma como nos deleitamos com um e com o outro. A forma como nos deleitamos com um peixe é apenas a comê-lo. A forma como nos deleitamos com um ser humano é mais variada, mais complexa, mais multifacetada. E pode incluir querer beijar a outra pessoa. E não queremos beijar o peixe. Porque não é essa a forma como nos deleitamos com o peixe. Mas queremos beijar a pessoa. Também poderíamos querer ter alguma segurança financeira ao estar com aquela pessoa. Ou algum alívio engraçado por nos deleitarmos com a companhia daquela pessoa. Alguns tipos de pessoas até poderiam deleitar-se com atos de doação à outra pessoa. No entanto, tanto no caso do peixe como no caso de amar outro ser humano, O objetivo final é o de satisfazer o nosso próprio desejo. Esse é o objetivo do amor. E é por isso que nos separamos das pessoas. Elas param de nos fazer felizes. E não importa realmente se eles ainda estão felizes. A questão é que deixaram de nos fazer felizes. Portanto, tal como não nos importamos com o que sente o peixe porque está morto, Também não entramos numa relação amorosa, uma parceria romântica, Pela forma como vamos fazer os outros sentirem-se. A não ser que o objetivo disso seja que nos sintamos bem pela nossa grandeza E fazer o outro sentir-se bem. E em tal caso, a sua felicidade é apenas um veículo para obter a nossa própria felicidade. Então, o amor verdadeiro pode existir? Sim, mas não da forma como é retratado e como nos é vendido no Ecrã-Gigante. O que acontece realmente quando entramos num romance? É muito semelhante ao que acontece com as partículas quando elas se unem através de uma força da natureza. E apesar de falarmos de forma romântica e poética quando nos acontecem, Somos tal e qual essas partículas que estão a ser conectadas. E quando me refiro a ser conectadas, quero dizer que esta força nos quer unir. Para passarmos tempo juntos, estarmos unidos nos nossos pensamentos e desejos. E mais importante que tudo, faz com que vejamos a pessoa através de óculos cor-de-rosa. Não vemos as suas falhas. Os cabalistas chamam a isto, o amor que cobre todos os crimes. Mas o que acontece, de forma inevitável, e eventualmente pode ser após um dia, uma semana, um mês, um ano, sete anos, Mas vai acontecer, é que esta força da natureza sai de cena e as pessoas são deixadas. Nós e o nosso parceiro romântico a ver todas as falhas do outro. E o que acontece normalmente? Normalmente, também saímos de cena e abandonamos o outro. Porque não compreendemos a dica que a natureza nos está a dar ao abandonar a nossa ligação. Está na realidade, em incitar uma resposta nossa. E é aí que o amor verdadeiro começa realmente. Através desta força, deste magnetismo, chamo-lhe o que desejar, Existir entre nós e a outra pessoa, ligando-nos, O que está a fazer é dar-nos um exemplo do tipo de amor que poderíamos construir. E o amor verdadeiro não é aquela força de atração que faz a conexão por você. O amor verdadeiro é aquilo que você e a outra pessoa constroem, Através dos vossos esforços para construir algo acima do desligamento que acontece, Quando, de repente, ficaram a olhar para os defeitos do outro E já não sentem aquela vibração, aquele empolgamento que costumavam sentir. Precisamos enfrentar o facto de que verdadeiramente não sentimos amor para com aquela pessoa, Agora que os vemos corretamente. E poderemos mesmo sentir algum ódio para com aquela pessoa, Agora que os vemos corretamente. E precisamos de nos elevar acima desse sentimento, De forma consciente, sabendo que nos estamos a elevar. E é aí que é possível descobrir o que os cabalistas chamam de amor verdadeiro. E de cada vez que se eleva acima de uma nova medida de egoísmo, Avançando de ódio para o amor, Descobre entre vocês um novo e renovado amor. Mas mesmo esse amor verdadeiro e poderoso, Que é mesmo possível, E que na verdade é o que motiva os nossos desejos, Por uma alma gênia, E todas estas coisas românticas, Isso também não é na verdade o objetivo da vida. Isso é apenas um exemplo do tipo de relacionamento, Que podemos formar com a força que governa toda a realidade. E os mesmos princípios que foram descritos entre duas pessoas, São exatamente os mesmos que temos aqui, Entre a pessoa e a força superior. E a aventura da ligação com a força superior, Que possui uma grandeza muito superior a tudo o que acabei de descrever, É na verdade o objetivo da sabedoria da Kabbalah. Obrigado. 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 Obrigado.